Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 15 de dezembro, quase no final do ano. Estamos aqui começando mais um programa Caminhos na Rede Vida, no Canal da Família, e a gente vai fazer um programa especial hoje sobre boa notícia. Qual é a boa notícia que você gostaria de dar? Qual é a boa notícia que você gostaria de receber? Mas eu queria começar esse programa fazendo uma homenagem. A Rede Vida, ela está acompanhando um pouco esses dias em que nós nos despedimos do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, chamado cardeal da esperança, um homem que fez uma opção clara de passar toda a sua vida cuidando das pessoas que mais precisavam. Ele foi o porta-voz da liberdade. Nos momentos difíceis da ditadura do Brasil, ele foi um homem que soube compreender a voz das pessoas que estavam sofrendo e soube cuidar dessas pessoas. Dom Paulo foi o cardeal da periferia, o homem que chegou mais perto da população mais pobre e que acolheu essas pessoas profundamente. Dom Paulo foi o homem que abriu as portas da igreja para o diálogo interreligioso, que conversou com as outras religiões, que soube compreender que a mensagem do amor é mais forte do que a mensagem de qualquer postura mais dogmática. Eu me lembro quando eu fui seminarista lá em Lorena, na Diocese de Lorena, e eu vinha para São Paulo, seminarista, para ouvir as pregações do Dom Paulo. E quando ele falava, sua voz enchia aquela catedral da Sé. E era lindo ver o jeito com que ele falava da palavra de Deus, com que ele anunciava a esperança. Eu me lembro que cada vez que eu vinha, eu via aquele homem, pequeno, baixinho, mas cuja força, cuja convicção era tão consistente que ele alimentava de esperança, alimentava de sonhos cada um de nós. Este homem que viveu para Deus, que falou tanto de Deus, hoje está com Deus, orando por nós e cuidando da esperança. A boa notícia não é que Dom Paulo faleceu. A boa notícia é que Dom Paulo é inteiro de Deus. Dom Paulo está vivendo inteiramente o amor de Deus. Nossa homenagem, nosso carinho a ele, Dom Paulo, por tudo que ele fez e por tudo que ele continua fazendo. Porque pessoas como Dom Paulo não morrem, elas permanecem na nossa lembrança como inspiração. Mas olha, no programa de hoje, já que a gente vai falar de boa notícia, a gente convidou um cantor fascinante, um homem que tem uma musicalidade, um jeito, uma voz especial, uma forma linda de fazer música. A gente vai dar essa boa notícia para a sua noite aí, você que está do lado do seu marido ou da sua mulher, ou quiser ficar um pouquinho romântico nessa noite, da boa notícia dos seus filhos. E ele vai começar, Gilbert, cantando para a gente, La Vie en Rose, é isso? É um clássico francês. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le potré sans retouche, la femme qui m'appartient. Quando eu la prend dans mes bras, ela me fala tudo bem, eu vejo a vida em rose. Ela me diz as palavras de amor, as palavras de todos os dias, e isso me faz algo. É melhor que eu vejo a gente, ela me cinza, ela me diz, ela me diz, ela jurou por E até que eu a perço, então eu sinto em mim Meu coração que bate E isso me faz algo Ele entrou em meu coração Uma parte de bombeiro Tanto eu conheço a causa Ela para mim, eu para ela na vida Ela me disse, ela jurou para a vida E até que eu a perço, então eu sinto em mim Meu coração que bate Gilberto, o que diz essa música? Para quem está em casa e não entende o francês É uma entrega total de amor Então quando a Piaf percebe a presença daquele grande amor O coração dela bate mais forte Então acelera E quando ela então é tomada pelos braços do amor, do amante Aí ela entra em êxtase total Eu quero te dar os parabéns pela abertura do programa Homenageando Dom Paulo O cardeal Arns Realmente foi uma figura fantástica Uma figura que merece todo o nosso respeito Eterno, não é só uma homenagem de hoje Exatamente Ele é um Marco, a irmã dele é um Marco A Zilda Arns Uma mulher que dedicou sua vida a cuidar das crianças Uma morte de trágica inclusive no Haiti Exatamente Mas olha, você está de parabéns Obrigado E de parabéns também ao sucesso que o programa vem alcançando Fiz questão de vir aqui te abraçar E te dar os parabéns por essas mensagens maravilhosas Essa leitura gostosa Essa leitura que comove não só os brasileiros Mas também soube que você lançou esse livro também em árabe Em árabe O que me deixou muito feliz também Não, porque o árabe desde a época de Gibran, Caril Gibran Ela permanece no coração das pessoas do ocidente Venceu barreiras, né? Eu acho que uma leitura feita com amor A língua árabe ela é muito profunda, ela é muito sensível Sensível, apaixonada Totalmente É verdade Acompanhada pela música francesa que é romântica Parabéns por seu sucesso também Muito obrigado Aliás, é impressionante como lá no Líbano As pessoas falam francês com maior facilidade As crianças, né? É, no Oriente Médio, né? No Oriente Médio, né? Na verdade, eu nasci no Egito, nasci no Cairo Minha mãe era síria, de Alepo Alepo E em casa se falava francês Além do árabe, que eu não entendia muito bem Porque ela tinha combinado de falar em árabe com a minha avó Minha mãe que tá vendo o programa, mesma coisa Minha mãe ficava com a minha tia, as outras estão vendo o programa Elas falavam em árabe pra gente não entender, né? Não tem problema não, mano Mas minha mãe fala francês também Claro Bonsoir, madame, como que ela chama a sua mãe? Anissi Anissi, meu nome Anissi, é Parabéns pelo filho que você tem, tá? Mabru Obrigado, Gilberto Mabru Vamos pras ruas pra ver o que as pessoas têm a nos dizer sobre boa notícia Ah, boa notícia seria assim que... Que o país tá indo num caminho melhor Que a gente se sinta mais segura Que alguma coisa seja feita Que acabe a corrupção Que a Lava Já tivesse a força que tem que ter Essas coisas assim, que a gente tá pegando bastante pra gente, né? Então isso seria uma boa notícia, assim Que eu me sentisse segura em relação a isso Como todos os brasileiros, óbvio, né? Para mim, é aquela que vem consolidar a família Aquilo que vem multiplicar É um agente positivo pra que a família cresça, desenvolva Isso que eu acho que é uma boa notícia Uma boa notícia pra mim é que eu tô com minha filha internada Se ela saísse hoje, aí era uma ótima notícia Quero saber o que é uma boa notícia pra senhora Para mim, ter um neto É uma boa notícia? Vou Que não vou ter mais, né? É uma excelente notícia Eu acho que com essa crise é melhorar a questão do emprego Porque a gente fica preocupado com as outras pessoas A gente tá empregado, tem uma renda E tem os filhos na escola Mas eu acho que a crise vai piorar muito Então, a boa notícia é melhorar a situação da crise no Brasil Melhorar a crise, tem gente que quer ter um neto Tem Tem gente que quer Embora ter um neto vai depender da filha dela Vai depender da filha Mas ela falou que não vou ter mais Não sei o que aconteceu lá Que ela disse que não vou ter mais Mas olha, a gente escolheu esse tema boa notícia para o final do ano Para refletir um pouco sobre o que significa na nossa vida A gente conseguir dar boas notícias para as pessoas Sabe, minha gente É interessante que às vezes a gente não percebe o poder que tem a palavra O significado que tem cada frase que nós vamos dizer para alguém E às vezes a gente sem o menor constrangimento Leva uma notícia ruim Para alguém que inclusive a gente ama Sem saber se essa notícia é verdadeira ou não Sem saber se é a melhor forma de dizer isso a essa pessoa Sem tomar o cuidado em compreender que o ser humano sofre com o poder das palavras E se alegra com o poder das palavras A gente geralmente quando pensa em boa notícia Fica pensando em notícia de jornal, notícia da televisão Aliás a Rede Vida aqui tem uma preocupação toda especial com o seu jornalismo De só levar notícias profundamente verdadeiras Que construam, que edifiquem as pessoas Mas muitas vezes a imprensa ela é irresponsável Eu tenho muita desconfiança com tudo aquilo que eu leio Interessante que às vezes alguém fala assim para mim Chalita, você viu que falaram de fulano? Você viu que saiu no jornal sobre ciclano? E a minha, geralmente a minha resposta é Vamos ver se é verdade mesmo? Vamos ver se isso aconteceu? Porque uma história é algo muito precioso Nós que acreditamos em Deus Nós que acreditamos que nós somos filhos de Deus Que nós somos templos do Espírito Santo Cada um de nós é importante Isaías diz que Eu troco mil reinos É a beleza de amor por você É a beleza de cada homem, de cada mulher E quando a gente destrói uma pessoa A gente está destruindo um templo do Espírito Santo Quando você destrói um irmão seu E leva uma notícia falsa para outras pessoas O Papa disse isso esses dias Você está destruindo a vida de uma pessoa Sem saber se ela errou ou não E mesmo que ela tenha errado O que você pode fazer para estender as mãos para ela Para que ela possa se levantar e construir a sua história Uma boa notícia é uma notícia cheia de amor Uma boa notícia é uma notícia que passa uma singeleza na relação com o outro Hoje até na medicina Você diz ao paciente a verdade, aquilo que ele tem Mas escolhe as palavras corretas Para não ferir demais aquela pessoa Que está num momento de fragilidade da sua vida É um jeito correto de dizer as coisas Quem trabalha com recursos humanos Até para demitir alguém A forma com que você vai demitir essa pessoa Pode ajudar essa pessoa a construir uma história mais bonita Ou sair dali acabada, arrasada Porque alguém não soube como comunicar isso para ela A boa notícia A boa notícia que é estar vivo A boa notícia que é acordar A boa notícia que é amar Mas eu disse que a gente trouxe o Gilberto Para dar um romantismo maior para a sua noite E ele fez uma versão especial de uma das músicas lindas da MPB Que é o Sei Que Vou Te Amar Para o francês E eu quero que você que está do lado do seu marido Ou da sua mulher Você dê um beijo aí nessa pessoa que está do seu lado Põe a mão Às vezes as pessoas acham que depois de muitos anos de casadas Elas não têm que ser mais românticas O romantismo é uma boa notícia Diz para quem está do seu lado ouvindo o Gilberto Quanto você o amo, quanto você a ama Você sabe que eu vou te amar E mesmo sem a presença Eu vou te amar 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 Música